Então, voltando à Fórmula 1, estava lá, de novo, um belo passeio dominical da Mercedes. Como já vem desde 2014, um passeio da Mercedes, nadando de braçada o tempo todo. Eles controlam a vantagem que eles têm. Então, eles diminuem o giro do motor, a potência do motor, para poder ganhar confiabilidade, não desgastar tanto. Só na necessidade eles liberariam mais potência. Então, já estamos vendo essa novela desde 2014. Então, eles estão com uma vantagem absurda. Para se ter uma ideia, quando eles colocam tudo que o carro pode, que é na tomada de tempo, onde todo mundo coloca tudo que o carro pode, no Q3, você vê a diferença de um segundo, um segundo para o terceiro colocado. Então, as duas Mercedes, o primeiro colocado, ele coloca um segundo na equipe rival. Na primeira equipe rival, que no caso foi a Red Bull do Verstappen. Um segundo é muita coisa. No automobilismo, a gente briga por décimos. Você tenta ali melhorar um décimo, dois décimos. Não um segundo. Um segundo é muita coisa. Para você ter uma ideia, um segundo por volta. Por exemplo, na pista que eu ando toda terça-feira, que é o Rio Kart Indoor, a volta lá tem 24, 25 segundos. Imagina, um segundo por volta. Em 25 voltas, você toma uma volta. Ué, em 25 voltas, você... Acontece em cerca de 11 minutos. 11 minutos, você toma uma volta. Pô, a bateria tem 15, né? 5 de tomada, 15 de corrida. Imagina, em 11 minutos, você já está tomando uma volta. Você acaba a corrida, toma uma volta em meia, se você tomar um segundo, né? Na Fórmula 1, tudo bem, a volta tem cerca de 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, legal. Mas mesmo assim, um segundo por volta, lá são 62 voltas, e uma corrida inteira você coloca um minuto no segundo colocado. Imagina, ou no terceiro colocado, a primeira equipe mais próxima lá. Então, é muito tempo. Um segundo é muito, é assim, quase inalcançável, né? Ah, mas na corrida, o ritmo de corrida na Mercedes não é tão bom. Não é isso. É que eles tiram um pouco da potência do motor, porque já estão com uma vantagem absurda, deixa só o necessário para ganhar a corrida, e com isso ganha-se inconfiabilidade, muito inconfiabilidade. Se alguma equipe tivesse ali, né? Com um mínimo de competitividade com eles, eles, com certeza, liberariam mais potência. E aí também, de novo, ninguém pegaria. Como ninguém tem pego desde 2014 até agora, e isso, a má notícia é que vai continuar no ano que vem, porque os carros e os motores serão os mesmos para 2021. E outra não tão boa notícia é que, de 2022, né? De 2022 até 2025, cinco anos, dois, três, quatro, cinco, seis. De 2022 até 2026, o regulamento vai mudar, né? Em termos de chacin, mas o problema é o motor, né? A grande vantagem da Mercedes é o motor. Mas o motor vai ser o mesmo. Claro, vai ser um pouco mais simplificado, né? Das três partes lá do motor. O moção interna, gerador de energia elétrica pelo KERS e pela energia térmica do turbo. Essa parte da energia térmica do turbo vai sumir. Vai, vou cortar. Mas, o restante vai ser a mesma concepção, o mesmo motor. Então, tende a Mercedes continuar um domínio por mais cinco anos. Ou seja, de 2014 e quem sabe até 2026. Esse é o pior cenário, né? Mas tudo bem. Onde que eu quero chegar? Com esse domínio tão grande da Mercedes, que foi no último domingo, de um segundo por volta melhor, ou na corrida ele diminuiu um pouquinho, três décimos mais rápido, quatro décimos mais rápido por volta, fica triste, né? Tava lá o Verstappen guiando, até ele brincou no rádio e falou assim, falou pro engenheiro dele, aí, não se esquece de se hidratar aí, hein? Ou seja, ele quis demonstrar que ele tava lá com a corrida tão monótona, que ele tava até pensando no engenheiro. Imagina, é um absurdo. Falando o contrário, o engenheiro costuma falar isso pra ele, e ele falou isso pro engenheiro, quer dizer, brincando, porque monótono. Aí ele largou ali, conseguiu a segunda, a terceira posição, atrás de Hamilton em botas, os dois deslancharam, ele ficou isolado lá em terceiro, andando, 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 sem motivação, teoricamente, sem motivação. Claro que ele é um piloto profissional, ele é um piloto que sabe o que eu vou falar, estou falando nesse tema da live, que é, não desista nunca, pé embaixo o tempo todo, o melhor desempenho que você puder do carro, o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque como aconteceu, logo no final da prova, os pneus da Mercedes se desgraçaram mais do que o da própria Red Bull, por quê? Porque eles tiveram que parar cedo, teve um safety car lá na volta 11 ou 12, e aí todo mundo resolveu parar, e como estava previsto uma parada só na corrida, colocaram o pneu mais duro, e vamos embora, vamos embora até o final. Só que o pneu, segundo a Pirelli, costuma durar 34 voltas, no máximo. Não era um pneu para durar 50 voltas. Então ele estava já com uma, fazendo hora extra, cerca de 15 voltas de hora extra, tudo isso influenciou o pneu do Bottas. Começou a criar bolha, trepidação e tal, e ele reclamando, e aí furou, furou, pum, só que furou, ele estava em um ponto muito distante da entrada do box, então perdeu várias posições aí, foi lá para trás, e aí deu sorte o Verstappen, que estava em terceiro, hum, herdou a segunda posição, beleza? Aí, ninguém imaginava que logo em seguida o pneu do Hamilton também furaria, olha só que coisa, olha só. Mas um pouco antes do Hamilton ter o pneu furado, logo que o Bottas teve o pneu furado, o Verstappen, já estava em segundo, a Red Bull rapidamente pensou, pensou muito rápido, e viu que o Verstappen ainda tinha mais de 20 segundos, que é o que se leva aí, mais ou menos, para parar no box e trocar pneu, ele tinha essa vantagem para o terceiro colocado, e aí falou, vamos parar no box, colocar pneu zero, para a gente vir forte, fazer a melhor volta da prova, e ganhar o ponto extra da melhor volta da prova. fez corretamente, claro, só que ela não contava que em seguida o Hamilton furaria o pneu, então eles trocaram o pneu, veio o Verstappen fazer a melhor volta, e assim, se distanciou bastante, mais ainda do Hamilton, ou seja, ficou 40 segundos longe do Hamilton, e aí, quando ele voltou, o Hamilton furou o pneu, mas os 40 segundos, já não dava tempo, era só uma volta, menos de uma volta para chegar no Hamilton, então, o Hamilton conseguiu ainda assim, cruzar a linha de chegada em primeiro, mas, se ele não tivesse parado no box, e não tivesse estourado o pneu dele mesmo, do Verstappen, talvez ele ganhasse corrida, então, surgiu essa hipótese, ou seja, veja só, como no automobilismo, você não pode desistir nunca do resultado.